Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro já está aqui cumprindo a agenda de trabalho. Uma agenda que começou bem cedo, às 8h15 da manhã, quando o presidente recebeu os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e da Economia, Paulo Guedes, o secretário-executivo da Casa Civil, Abraham Weitraub, e o secretário-geral do Ministério da Defesa, Almirante de Esquadra, Almir Garnier Santos. Agora, às 9h, o presidente participa da sexta reunião do Conselho de Governo, que é a reunião semanal do presidente com os 22 ministros de Estado. Nesta segunda-feira, Bolsonaro anunciou a exoneração do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano. No lugar dele, entra o general Floriano Peixoto. Bom, às 11h da manhã, o presidente Jair Bolsonaro participa da solenidade de encaminhamento do projeto de lei anticrime ao Congresso Nacional. Elaborado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a proposta torna mais rígida a punição de condenados por crimes violentos, como homicídio e latrocínio, e também por condenados contra a corrupção, por corrupção, e também contra integrantes de organizações criminosas. Segundo o ministro Sérgio Moro, um dos objetivos é tirar das ruas criminosos reincidentes ou comprovadamente membros de facções criminosas. Bom, no fim da manhã, o presidente Jair Bolsonaro tem reunião com os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, e também com os ministros da Defesa, das Relações Exteriores e do Gabinete de Segurança Institucional. A agenda do presidente segue pela tarde com reuniões com o presidente do PSL, Luciano Vivar, e com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A gente vai agora ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde a repórter Gabriela Noronha tem outras informações do dia. Olá, Gabriela, bom dia para você. Olá, Luana, bom dia. Um bom dia a todos que nos acompanham na NBR. Olha, antes de participar aí da solenidade no Palácio do Planalto de encaminhamento do projeto de lei anticrime, o ministro Sérgio Moro está aqui no Ministério da Justiça e se reúne com o secretário nacional de Segurança Pública, o general Guilherme Teófilo, e também com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. A reunião começou às oito e meia da manhã, vamos ver imagens que foram feitas agora há pouco. Eles estão reunidos para discutir assuntos como repasse de recursos, também a padronização de estatísticas, fortalecimento da rede nacional de bancos de perfis genéticos, entre outros assuntos que fazem parte aí do Sistema Único de Segurança Pública e ações integradas do governo federal e estados. A gente segue por aqui acompanhando a agenda do ministro Sérgio Moro e também das reuniões aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública. e voltamos a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do governo federal.